Duas juízas da Suprema Corte do Afeganistão foram assassinadas neste domingo em Cabu por motociclistas armados que abriram fogo contra seu automóvel. O motorista ficou ferido, mas não corre risco de morte. O atentado aconteceu hoje, 8h30 da manhã, em Taimani, no horário em que a maioria dos funcionários públicos vai aos seus escritórios. A Justiça Afegan tem feito esforços especiais nos últimos anos para aumentar o número de funcionárias e juízas no Judiciário. O assassinato de hoje se soma a uma espiral sem precedentes de ataques contra jornalistas, ativistas, políticas e intelectuais no Afeganistão. Embora o governo tenha responsabilizado diretamente o Talibã pelas mortes, o grupo insurgente negou qualquer envolvimento. Os atentados contra personalidades da sociedade aumentaram significativamente após quase um ano da assinatura do acordo entre o Talibã e Estados Unidos, em que o grupo se comprometeu a reduzir a violência e os ataques.